Agora chegou aquele momento em que a gente traz sempre um exemplo bom demais de contar aqui no Balanço Geral. É o Boa Gente, e o Boa Gente de hoje vai mostrar uma entidade que ajuda pessoas em situação de rua e famílias de pacientes em tratamento na cidade. É a Casa Padre Pio, que já existe desde 2006. Até agora o atendimento era feito numa residência lá nos Pinheiros. Mas hoje, hoje, sexta-feira, será inaugurada a nova unidade no Boa Vista. O Patrício Destro foi até lá conferir como o local funciona. Vamos ver juntos? Eduardo está montando as peças que ainda faltam da persiana. O trabalho voluntário desse chileno é uma forma dele retribuir o acolhimento que a Casa Padre Pio ofereceu à família quando vieram para Joinville em busca de tratamento médico para a filha de 16 anos. Na casa, quando me acolheu, eu praticamente cheguei aqui sem nada. Vim com minha filha transferida, eles me trouxeram, com minha filha não falaram, ela vai ser levada para tal lugar. Simplemente pegaram minha filha e colocaram dentro da ambulância, ela vai para Joinville porque precisa, ela corre o riesgo de vida. Aqui o hospital, ela foi atendida no hospital infantil, onde ela teve todo o suporte que ela precisou. E hoje em dia, graças a Deus, ela está bem. A vontade em deixar tudo limpo mostra o carinho que Geisa tem por esse lugar. É Marcos quem pilota a máquina de roçar grama, enquanto Luiz passa o rastel. Já faz sete anos que a Casa Padre Pio abriga pessoas que vêm para Joinville em tratamento médico e não têm condições de pagar pela hospedagem. Mas a partir desta sexta-feira, a entidade abre as portas de uma segunda casa, com quase 300 metros quadrados. Essa nova unidade da Casa Padre Pio será inaugurada daqui a pouco, às 4 horas da tarde. Ela tem vaga para receber até 20 pessoas e 14 já estão inscritos para poder morar aqui nesse tempo de passagem pela cidade. Aqui, como vocês podem ver, é a sala, onde vai abrigar o pessoal, tem uma televisão tela plana também, os sofás. Aqui nesse outro lado, lá, fica a cozinha, que também está toda equipada. Aqui é a recepção, onde o pessoal vai ser acolhido e feito o cadastro também. E para esse outro lado, ficam os quartos, que é onde as famílias, as pessoas que vão vir para cá, vão acabar morando. Então, por exemplo, nós temos aqui um quarto, são quatro beliches. Aqui tem mais outro quarto também, com outros quatro beliches. E ali tem mais outra moradia desse lado também, aonde vai abrigar mais pessoas. Essa é a segunda unidade da Casa Padre Pio. A primeira delas é para abrigar quem vem de fora para tratamento médico em Joinville. Essa casa aqui vai abrigar pessoas que estão em situação de rua. Tanto a unidade dos Pinheiros quanto a do Boa Vista, cabe 20 pessoas. Do Boa Vista, são 10 pessoas com convênio com a Prefeitura Municipal de Joinville, com encaminhamento através do Centro Pop, e as outras 10 unidades com a própria Casa Padre Pio. A nova Casa Padre Pio irá abrigar famílias com histórias parecidas com as de Marcos, Daniele e Larissa. Eles saíram do Paraná em busca de uma nova oportunidade de vida. Mas a dificuldade em conseguir emprego e dar o primeiro passo poderia ter colocado eles nas ruas. Não fosse a chance de vir para cá. A gente veio para cá, a gente não tinha condições de pagar um aluguel. Viemos para cá, não temos conhecimento com ninguém. E a Casa Padre Pio acolheu a gente. Na verdade, eu até conversei com a dona Lúcia, até que eu não queria ir embora, na verdade. Mas, assim, enfim, foi uma oportunidade que a gente teve aqui. Graças a Deus.